Fala pessoal, bem-vindos a mais um Cozinha Nerd. Hoje é mais um vídeo da série Testando Receitas. Olha que legal. A gente comprou aqui uma... O que isso seria, mano? Uma caneca? Não é bem uma caneca, né? Isso aqui é meio que um potezinho, uma caneca. E ela tem aqui a receita de um bolo de caneca. Ok, mas voltando. Tem a receita de um bolo de caneca. E olha só, tem lá, sei lá, um ovo, leite, bababá, etc e tal. E aí a gente teve a sensacional ideia de filmar e trazer pro canal. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu tô achando que a quantidade de ingredientes aqui pro tamanho da caneca talvez esteja um pouco desproporcional. Mas independentemente disso, a gente vai filmar e trazer aí pra vocês. Se ficar legal, vocês já sabem aí que é uma receita excelente de bolo de caneca. Se não ficar legal, a gente vai trazer a nossa receita de bolo de caneca pra vocês depois em breve, em algum outro momento. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos aos ingredientes indicados pela caneca. Ovo, leite, açúcar, óleo, chocolate em pó, farinha de trigo e fermento em pó químico. Então, beleza. Vamos seguir a ordem indicada pela caneca. Vamos lá. Começamos com o ovo. Depois, a gente põe o leite. Depois, a gente põe o açúcar. Vamos dar uma primeira misturada, né? Próximo ingrediente é o óleo. Depois, a gente entra um chocolate em pó. Vamos entrar agora com a farinha. Não vou passar nem desse ponto, não, porque a gente ainda vai ter que misturar bem com a farinha. Acho que teremos que limpar o micro-ondas, produção. Beleza, pessoal. Deixei os ingredientes aqui completamente homogêneos. E agora a gente vai colocar o fermento. Jesus! Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir o que o bolo está falando aqui, a caneca, né? Melhor dizendo. Vamos dar agora uma misturada aqui, né? Para o fermento se incorporar aos demais ingredientes. Independentemente da receita, o fermento é sempre o último ingrediente, né? De um bolo e tudo mais. E o ideal é você nunca bater fermento. Nunca jogar fermento em liquidificador, nunca jogar fermento na batedeira, nada disso. O fermento é sempre misturado manualmente. Beleza, pessoal. Agora eu vou seguir o que indica aqui. Três minutos no micro-ondas em potência máxima. Sinceramente, a quantidade de líquido, né? Que deu, a quantidade aqui de massa de bolo, digamos assim, que deu, está extremamente alta. Eu tenho certeza que esse negócio vai vazar, né? Pelo que eu já conheço de bolos de caneca. Mas vamos seguir, vamos dar uma olhada. Produção, a gente colocou aqui, eu não sei... Ah, colocamos já. Já colocamos aqui papel toalha, né? Acho que não será o suficiente para estancar isso aqui, mas vamos dar uma olhada. Eu posso estar errado. Mas já colocamos aqui um papel toalha para tentar, né? Caso vaze, a gente proteja o micro-ondas. Vamos lá. Vamos guardar. Tchau, tchau. Vamos ver aqui. Ah lá, ó. Meu Deus, virou um cogumelo. Ah, mas é um cogumelo de chocolate, né? Pensa o lado bom. Jesus. Assim, sinceramente, ele está até bonito, né? Pelo... Como é que eu vou dizer? Por ser um bolo e tudo mais, mas é óbvio que iria vazar. Calma aí. Aqui, ó. O conceito de bolo ficou excelente. Olha só, gente. Ficou, ó. Relativamente molhadinho, mas no ponto ideal, realmente. Tá? Tá muito bom. Me lembrou? Sabe aquele bolinho Ana Maria, né? Claro que sem o recheio. Me lembrou aquela parte do bolo de chocolate do Ana Maria. Eu gostei bastante. Quer provar, pessoal? Vê o que você gosta, hein? Tá bom, né? Tá gostoso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma receita. Apenas um comentário. Pra gente, a receita aqui, ela está o ideal. O problema é que a caneca era um pouquinho pequena pela quantidade de receita indicada. Mas se vocês fizerem a mesma receita num pote um pouquinho maior, ou uma caneca um pouco maior de vocês, vai ficar muito bom. Se arrisca aí na casa de vocês. Depois conta pra gente como é que ficou. Se forem fazer essa receita, posta no Instagram. Coloca a hashtag Cozinha Nerd pra gente poder ver e curtir. Curtam também a nossa página no Facebook onde a gente divulga as últimas novidades. Ah, já sabe. Não esqueça de deixar o seu joinha. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra vocês sempre ficarem por dentro quando a gente lançar um novo vídeo. Se vocês puderem também, clica no sininho ali que tem do lado, né? Pra vocês serem notificados quando a gente lançar um novo vídeo. Se não, vocês só vão saber que a gente lançou um vídeo quando vocês entrarem no YouTube. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tchau.